Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Bom, quando eu baixei o aplicativo aí dessas lojas, aparentemente, nos extratos, alguma coisa, não tem nenhuma movimentação, né? Mas, porra, mano, eu pedi pra mulher tirar um centavo, ela não quis não, mano. Vai que não precisa não, depois vai cancelar sozinho. Aí eu fiquei insistindo, insistindo, amanhã não quis, mano. Nos dias de hoje, é bom você evitar de fazer cadastrar seus dados em várias coisas, em loja, cria cartão. Isso é uma furada, mano. Até e-mail, assim, ó, sabe? Hoje em dia eu paro e penso, não devia ter criado vários e-mails. Era bom ter criado um e-mail só pra coisas um pouco, possivelmente, arriscadas de ficar cadastrando e um seguro, né, pessoal. Só que não, fiz coisa de 10 e-mails. Sem contar agora, né, que tá tendo esse negócio de YouTube sendo hackeado, os caras ficam, principalmente, acontece com YouTubers grandes, né? Esses caras recebem propostas de anúncio, fazer campanha de algum jogo ou de algum produto aí. Às vezes vem uns caras que é golpista, enviam um e-mail pra o cara baixar alguma coisa, aí nessa que baixa, instala alguma coisa e hackeia, né, o canal deles. Foi isso que aconteceu com eles aí. Nossa, agora ela passou uma donzão ali na rua. Aí o YouTube também tá... tá ficando uma coisa bem complicada, hein? Você não pode falar certas palavras, certos nomes, nomes de... Oxi! Sabe, pessoas que cometem aqueles crimes bárbaros. Então, a gente não pode ficar falando o nome dos caras desse tipo aí, né? Aqueles caras que bombardeiam outros países, o rapazinho lá de bigode da Segunda Guerra Mundial, o alemão ali, né? Não pode. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não pode falar o nome daquela doença, que parece uma gripe, mas que mata. Não pode falar. Ou é desmonetizado ou leva alguma censura. Aqui é ruim demais pra entrar nessa rua. E agora já tá quase véspera de Natal. O pessoal tá saindo. Doença. Cagou pra doença, né? Novamente a gasolina tá indo pro tal. Trânsito. Agora já é praticamente 6 horas da tarde e eu tô indo numa loja que praticamente vai fechar e eu acho que nem vai dar tempo. Mas pelo menos eu fico gravando coisas aleatórias aí pra mostrar como é que tá a cidade nesse pleno 2020 Natal, na época do Coringa. Coronga. Rapaz, eu tive que dar um dash agora. Senão os caras não iam deixar eu entrar não, hein? Tive que quebrar pra velocidade da luz pra poder atravessar pro outro lado. Tive que até viajar no tempo aqui. Senão o cara ia me ultrapassar na curva ali de novo. Insistência. Eu não tô correndo pra tirar racha, não. Tô correndo rápido pra conseguir entrar. Pelo menos arrumar essa via aqui, né? Que tava tudo arregaçado. Hoje pelo menos parou de chover, né? Mas tava garoando. E a gente tá no verão nesse trânsito. Verão que não parece verão e o cara tá querendo sair na minha frente. Ô meu saco. Ô meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, filho, vai, filho, vai, filho. Você porra boca. Ali no centro não tem lugar pra estacionar cá. Eu vou estacionar um pouquinho longe, mas pelo menos eu faço um cooper, né? Porque eu tô precisando. Senão ficar sedentário não vai dar certo não. Eu tô com um pouco de dor de barriga. Hoje tá... faz alguns dias já que eu tô tendo meio que uma tia reia. Acontece umas coisas bem esquisitas, né? Que ao ver dos outros é engraçado. Mas eu sou filho, entendeu? Então me respeite, rapaz. Olha o gato preto atravessando na minha frente. Dizem que o gato preto atravessar dá azar, né? Azar o dele, né? Porque vai que eu atropelo ele. Aí o azar não é meu, né? O azar foi o dele, né? Essa história do gato preto dá azar aí. Eu acho que tá um pouco errado, né? Nessas histórias de que o gato preto passa na nossa frente dá azar. Dá azar pra ele. Apesar que, das vezes que o gato preto passou na minha frente, aconteceu merda. Eu lembro. E aconteceu coisas ruins. Aí o gato não tem culpa de nada. Pelo contrário. Ele tá avisando a gente, né? É um presságio. E não tem vaga nem aqui pra para cá. Eu ainda tava pensando em ir numa loja de informática ali perto do bairro. Pra ver se... Eu ia perguntar se ele faz uns upgrade lá e... Perguntar se eu posso negociar algumas coisinhas com ele. Mas vai ser na cara de pau, tá ligado? Caralho. Fica a 10 minutos.